Você quer saber quanto eu paguei nesse livro aqui? Fica até o final do vídeo que eu falo sobre ele e alguns outros achados que eu achei num sebo aqui perto do meu apartamento. Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho. E hoje eu vou falar sobre duas coisas que eu gosto muito, que são livros e vinho. Especificamente, livros sobre vinho. E foi muito interessante porque, às vezes, os materiais que falam sobre vinho, que aprofundam um pouco mais sobre o assunto ou que são muito completos, eles acabam sendo bem caros. Claro que hoje você tem YouTube, você tem blogs, fóruns na internet, que você consegue ter muito conteúdo. Conteúdo de qualidade, gratuito, uma coisa mais aprofundada. Mas, ainda assim, é diferente de você pegar um livro que foi feito especificamente para aquilo, por um especialista, que condensa todas aquelas informações. Então, eu fiquei muito feliz quando achei o Mil e Um Livros para Você Beber Antes de Morrer, por apenas, olha aqui, R$ 25,00 num sebo aqui perto da onde eu moro. E não foi só isso. Enquanto esse daqui, eu também achei o Guia de Vinhos, de 1999, que, inclusive, né, Rui Johnson, que é o ator dos dois aqui, né, o prefácio é dele nesse livro aqui, e esse livrinho aqui é dele também. Nesse daqui, eu paguei R$ 10,00. Tudo bem que é um vinho de R$ 99,00. Tem algumas informações aqui que não são tão atualizadas, apesar de que pouca coisa muda, vamos dizer assim, em 23 anos no mundo do vinho. É claro que as safras mais novas, eu não vou ter muita informação a respeito delas, mas é bem interessante aqui no final do livro, ele tem toda uma avaliação, inclusive, das safras, olha aqui, desde 85 a 97, eu vou colocar uma foto depois para vocês darem uma olhada, e classificando essas safras como excepcionais ou não recomendo que você beba. Então, é muito interessante. Esse outro aqui, que no caso seria em inglês, seriam mil e uma dicas essenciais sobre o vinho, que é um vinho pequenininho, curtinho, mas ele é bem condensado, e às vezes até para fazer algum tipo de análise ou de consultoria, assim como outros vinhos que eu tenho aqui, ele é muito prático e fica muito na mão, e apenas R$ 10,00. Esse outro aqui não fala sobre vinho, fala sobre queijos, mas é bem interessante porque é uma coisa que acaba caminhando junto, então tem várias receitas aqui, além de algumas denominações e como se faz em certos tipos de queijo, o que é muito importante, porque vinhos mais ácidos costumam ir bem com queijos mais gordurosos, por exemplo. Então você tem que conhecer bem do queijo para saber como harmonizar do vinho, e eu achei muito interessante, num preço muito bom também, esse aqui por R$ 13,00. Se eu não estou enganado, isso aqui é coleções Abril, acho que vinha junto com uma revista Cláudia, se eu não estou enganado, então você não precisa fazer assinatura, você acaba encontrando esses livros avulsos, muito interessante. E esse último aqui que eu paguei R$ 35,00, foi o livro mais caro, mas é basicamente um achador de fatos, vamos dizer assim, achando fatos sobre vinho, e também um guia de degustação, que é um livro bem completo também, ele é em inglês, e tem muitas informações aqui que são coisas que são extremamente aprofundadas, que mesmo no meu curso de enologia, eu não cheguei a aprofundar tanto assim, eu não cheguei a ler o livro inteiro, porque faz uma semana que eu comprei todos esses livros, então eu estou mais me deleitando com a presença deles, comecei a dar uma lida em algum um ou outro, mas não consegui ver tudo. Mas enfim, o fato é que não é só falar sobre esses livros, mas é dar uma dica para você. Muitas vezes você pensa que tem que fazer um curso caro, ou que você tem que fazer uma graduação ou pós-graduação para entender de vinhos, dependendo do seu objetivo, realmente você precisa traçar um caminho um pouco mais longo, mas se acaba sendo mais um hobby, ou se você ainda não tem certeza se vale a pena fazer uma graduação completa por causa disso, às vezes compensa você ir aí na sua cidade, eu por exemplo moro em Curitiba, então aqui tem vários cebos que eu acabo encontrando, e nesse eu dei muita sorte de achar esses tesouros aqui, mas fica o meu conselho para você, procure às vezes até mesmo na internet, por livros que às vezes foram usados, mas estão em boas condições, que você pode comprar e ter um conhecimento enorme, um conhecimento muito vasto, gastando muito pouco. Então fica a minha dica aqui para você, e outra dica que eu dou também, é que como vocês viram aqui, dois desses livros eles estavam em inglês, então é muito importante que você pratique o teu inglês também, alguma coisinha de francês é importante, por causa que a França produz muitos vinhos e produz muitos materiais, muitos estudos, enfim, artigos científicos que são interessantes, que acabam, acabam tanto, se não no francês e no inglês, com certeza você vai encontrar alguma coisa, então fica também a minha dica, procure algum cebo, algum lugar às vezes que tenha livros usados, num preço bacana para você estudar, e invista no teu inglês também, porque se você quer estudar vinho, você vai ter que em algum momento se deparar, ou com inglês, com francês, com alguma outra língua que não o português, então é outra dica bem valiosa. Esse vídeo foi bem curtinho, vou fazer outros vídeos aqui no canal, trazendo conteúdo desses livros, não falando especificamente dos livros em si, mas sempre que eu ver alguma coisa interessante aqui, um pouco mais aprofundada, eu vou trazer para vocês, por isso não se esquece que está inscrito aqui, para não perder quando eu trazer esses novos vídeos, se você ficou com alguma dúvida, ou tem alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estou sempre lendo eles e respondendo, e é isso aí, obrigado por me acompanhar até aqui, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho